13 Reasons Why foi sem dúvida das séries mais faladas de 2017, muito pelo assunto que ela retrata. E para aqueles que aguardam ansiosamente a continuação da mesma, decidimos fazer este vídeo com algumas teorias que andam a circular pela internet. Conheçam hoje algumas teorias sobre a segunda temporada de 13 Reasons Why, aqui, no Sembiet. Antes de passarmos ao conteúdo principal do vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos, um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, os links estão todos na descrição. A primeira teoria que vos damos a conhecer é uma que diz que o Alex não foi uma vítima de um suicídio, mas sim de um assassinato por parte do Tyler. E tudo isto é um facto do Tyler ter um arsenal de armas em casa e, para além disso, temos também um momento no final da temporada em que vemos o personagem retirar uma fotografia do Alex de uma câmara escura. Ainda falando do Tyler, também se teoriza que ele tinha como objetivo fazer um tiroteio dentro da escola. Além disso, pegando nas restantes fotos que ele tinha penduradas, nem sendo em que falámos há pouco, podemos considerar que ele queria vingar-se de todas as maldades e todo o bullying que sofre durante a primeira temporada. Fala-se também que quando vemos a cena da ambulância no final da série, a pessoa que lá estará dentro não será o Alex, mas sim o Justin, já que se olharmos bem de perto, a cor do cabelo, conseguimos perceber que é castanhada e não loira. Outra coisa que indica que a pessoa que lá esteja seja o Justin é o estado mental dele. Além disso, o facto dele ter guardado uma arma na mochila torna isso ainda mais suspeito. A quarta teoria aqui desta lista não faz tanto sentido para mim, mas achei por bem dar-vos a conhecê-la. E ela diz que o Kevin Porter irá conseguir livrar-se das cassetes gravadas, pois se reparámos bem, ele fica a saber da existência delas no final da série e de forma a proteger o seu emprego de conselheiro da escola, ele decide então destruí-las. Mas como vos disse, esta teoria não faz tanto sentido, pois como devem perceber, tanto o Tony como os pais de Anna têm uma cópia delas no final da primeira temporada. E para terminar temos uma teoria um pouco doida, que afirma que na verdade a Anna continua viva, isto tudo por causa das datas que aparecem quando os pais de Anna convocam as testemunhas a depor. Sendo que a data explícita nesse momento é 10 de novembro de 2017 e se tivermos em conta que as ações da série se passam no mesmo tempo em que foi lançada, então cenas como os incidentes da festa de Jessica e a violação feita por parte do Bryce ainda não teriam acontecido. Será então esta uma oportunidade de trazerem a Anna de volta à vida? Chegámos ao final deste vídeo e então, o que achaste destas teorias? Diz aí nos comentários, pois dependendo da tua opinião poderemos então fazer algo idêntico para outras séries. Não se esqueçam de deixar um forte like e de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. E não se esqueçam também de passar pelo blog Cambada de Críticos, o local ideal para descobrir se vale na opinia e ver aquilo filme ao cinema. Tchau! 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 Tchau!